Me hipnotizou, seu corpo me chamou A mente delirou, tô perdendo o juízo Já não sei mais quem eu sou Tão se agindo nela, bronte da cinderela Seu jeito provocante, encantou esse favela Maliciosa, formosa, com jeito louco e safada Mas somente quatro paredes, mostra que tem a brasa Antepassada em casa, foi um sol falar da sala Curtindo o narilê, muita bebida e fumaça Depois de algumas horas, rolou tudo o que esperava Mas eu não imaginava, as curvas dessa mulher É tatuagem no corpo, me deixa louco, cê quer Tá de bobeira comigo, assim cê tira o juízo Desse malandro perdido, com coração ferido De tanta decepção Agora virou bandido e tá pegando as bandida Mas você é a bandida Então vem a cinderela, tô viajando em você Encantou esse favela Me hipnotizou, seu corpo me chamou E a mente delirou Tô perdendo o juízo Já não sei mais quem eu sou Tão se agindo nela Bandida cinderela Seu jeito provocante Encantou esse favela Top das top ela é Difícil essa mulher Tenta a sorte quem quiser O corpo dela provoca Tem a boca mais gostosa Carnuda e tenebrosa Bandida e cabulosa Como o tiro da pistola Ela derruta e tijol Senti o cheiro dessa pólvora Me encantou no olhar Amoleceu o coração Me fez eu me apaixonar Gamei nesse teu sorriso Quero de novo ficar Solta a fumaça pro ar Seu beijo é quente e molhado Esse vestido colado Me deixa louco safado Quero de novo na sala E depois também no quarto Amanhecendo o dia Nós dois chegando ao orgasmo Hipnotizou Seu corpo me chamou E a mente delirou Tô perdendo o juízo Já não sei mais quem eu sou Tão se agindo nela Bandida cinderela Seu jeito provocante É cantor esse favela Assundi Quebrando a produção De BC Hip Hop 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 De BC Hip Hop